Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e esse é o especial de 3 mil inscritos, mano, muito obrigado gente Finalmente chegamos a 3 mil inscritos, né, muito obrigado, muito obrigado mesmo, né, obrigado, né, pessoal Chegamos a 3 mil inscritos, né, então bora lá pro especial, né Ei, pessoal, o laranjinha tá ali, ó, tá atrás dessa casa laranjinha Vamos contar lá pra ele que eu cheguei a 3 mil inscritos Laranjinha, laranjinha, laranjinha Ah, o que foi, Marco? Que susto, Marco, você me deu? O que foi? Laranjinha, eu cheguei a 3 mil inscritos O quê? O quê, Marco? Como assim? Não, que sim Exatamente, laranjinha, eu cheguei a 3 mil inscritos Parabéns, Marco, meus parabéns, Marco Muito obrigado, muito obrigado, laranjinha E muito obrigado às pessoas que me ajudaram a chegar a 3 mil inscritos, né Muito obrigado, pessoal Ok, Marco, mas eu queria saber o que tinha naquela casa, por isso que eu tava ali Vai lá ver a laranjinha Ah, pum Ai, Marco, ai, 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 ai Marco, antes da gente ver essa casa Pra comemorar os 3 mil inscritos Bora entrar aqui nessa caminhonete e dar um passeio? Ok Mas, pessoal, muito obrigado mesmo pelos 3 mil inscritos, né, pessoal Muito, muito, muito obrigado Oxi Oxi Que bugato É mesmo, você de quinhão tá muito bugado É mesmo, na laranjinha Mas, pessoal, muito obrigado mesmo pelos 3 mil inscritos, né Obrigado E ok, né Marco, eu tô com medo dessa casa aí, vô Eu vou voar lá E eu vou voar ser que eu entrei nessa casa Espera, laranjinha Meu Deus do céu, olha essa laranjinha, viu Mas, ok, bora entrar nessa casa, né Eu tô com muito medo de entrar nessa casa O que será que eu tenho nessa casa? Vou subir as escadas Ai, vovó Ai, 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 ai Oxi Que um céu Eu também susto com o portal, oxi Ok, então, né Mas, aonde que esse portal leva? Eu vou entrar no portal em 3, 2, 1 Entrei no portal Pessoal, muito obrigado pelos 3 mil inscritos Obrigado, pessoal, pelos 3 mil inscritos Eu sou muito grato mesmo, né Obrigado Eita, eita, eita Ai, 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 ai Mas, pessoal, muito obrigado pelos 3 mil inscritos, né E, pessoal Vocês sabem que o meu modo preferido de jogo é PvP, né E os vídeos E o modo que eu mais trouxe vídeos sobre isso é PvP Então, em todos os especiais Ou quase todos, né Eu joguei PvP, né Então, bora lá pro PvP Obrigado pelos 3 mil inscritos, pessoal Ok, pessoal Já tá aqui, né Procurando um PvP Mas, antes da gente achar um PvP Antes da gente entrar no PvP Eu vou dizer muito obrigado, pessoal Que se inscreveu no canal, né Muito obrigado mesmo, pessoal Muito obrigado mesmo Ok, então, né Bora entrar aqui Bora entrar aqui nesse PvP Bora lá começar o PvP, né Ok Ei, espera Tome Toma Toma É o PvP mais épico do mundo É o PvP mais épico do mundo Tome Do nada é o Scary Chicken Do nada é o Scary Chicken, cara Oxi, oxi, oxi Toma Toma essa Scary Chicken Falando em Scary Chicken Ei, empresa do Chicken Gun Adiciona um segredo Que se você entrar no mapa Mistal E no mercado do mapa Mistal Tome 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 Tá, peraí Paz, paz 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 Peraí Ó Fiz essa amizade aqui Peraí, peraí Peraí Amizade Ó, amiguinho, né Pessoal Porque Agora que eu peraí pra pensar Em especiais Não pode ter PvP, né Porque É Como que eu poderia dizer É um pouquinho Ok, né Pessoal No especiais Tem que ter Né Amizades Ok, peraí Cadê o laranjinha falando Tô aqui, Marco Mas, Marco O que você ia falar aquela hora? Ah, eu ia falar que Oi, empresa do Chicken Gun Adiciona um segredo Que se você entrar no mapa Mistal E no mercado do mapa Você desbloqueia Um novo monstro Que é o Scary Chicken Mas ok, né Ok, né Vou colocar uma escada aqui Sei lá Ok, coloca a escada aqui Subir aqui Fazer um ultra Mega Ultra Mega Parkour Então Não Oxi, do nada Parkour Então Não, 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 não Agora eu vou ficar assim Ó Vou ficar bem baixinho Peraí Vou pegar Esse daqui Ó Deixa eu pegar Alguma coisa Aqui Ó Não dá pra pegar Bloco Pegar aqui Esse refrigerante Aqui, né Toma essa Oxi 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 Você viu isso? Sumiu o refrigerante Vou jogar remédio Aqui, ó Eita Ele tá passando mal Aqui, pessoal Vamos dar remédio Pra ele Cadê o remédio? Cadê o remédio? Aqui o remédio Dá remédio Pra ele Tá desviando Do remédio, é? Aí o remédio Aí, ó O remédio Pra se melhorar, ó Meu Deus Caiu forte Aqui, ó Olha isso Caiu forte O bichinho Oxi Oxi, 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 oxi Oxi, oxi Oxi, oxi Então, né Mano do céu Agora virou uma bagunça O mapa Ok Enquanto eu não revivo Aqui, né Eu revivi Peraí Peraí, peraí, peraí Ei, pessoal Muito obrigado Para os três Me inscritos Quando eu digo Muito obrigado É muito obrigado Mesmo Né E Pensava que ele ia pegar O laranjinha Laranjinha não Também, né Marco, me ajuda Marco, esse mapa Tá uma loucura O cara tentou lá Me domesticar Mas aí eu, né Joguei ele para longe Vamos para outro mapa Meu Deus Onde você levou a gente? Não sei Vai explorando o mapa Aí Oxi Ah, tá Eu tava Minhas perninhas Não estavam andando Mas ok, pessoal Muito obrigado Pelos três inscritos Quando eu digo Muito obrigado É muito obrigado Mesmo, né E ok, né Bora ver o que tem Nesse mapa Tem um pão Um pão Um pão não Hambúrguer Tem Tem Que isso? Água Beba água Mas ok, pessoal Cadê o laranjinha? Laranjinha Laranjinha Cadê você? Laranjinha 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 Vou ter que pegar um fone aqui, né Para o laranjinha escutar Laranjinha 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 Ah, ah Tô indo, Marco Oi, Marco Nada não, laranjinha Só era para chamar a tua atenção Ah, tá Vou me deitar nesse sofá aqui E vou descansar um pouquinho Ok, então, né Mas Pessoal Muito obrigado Pelos 3 mil inscritos Muito obrigado mesmo Deixa o like no vídeo E curta todos os seus amigos Se inscreve no canal Porque agora a próxima meta é 4 mil inscritos 4 mil inscritos 4 mil inscritos 4 mil inscritos Então, se inscreve no canal Compartendo todos os seus amigos Compartendo todos os seus amigos Muito obrigado Pelos 3 mil inscritos Muito obrigado Muito obrigado Mesmo Pelos 3 mil inscritos Né E eu vou acabando o vídeo por aqui Falou E... Fui, 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 fui Like